E é isso aí galera, aqui é Fábio de Grande Guerreiro, de novo um vídeo legal pra vocês aí, um vídeo de domingo, a gente falando das marchas de hiperama, hoje eu quero mostrar a máquina de 32 polegadas do Killer Extinct que eu fiz pro Jonatas, aquela máquina que eu falei há um bom tempo atrás, tivemos uns contratempos e a máquina atrasou um pouquinho, mas finalmente tá pronta aí a máquina de 32 polegadas do Killer Extinct. Mas antes, vou falar do meu curso de novo. Tenho dois cursos lá na Udemy galera, o curso de marcenaria pra construção de gabinete do Arcade, ensina você passo a passo, desde o zero, as ferramentas que você precisa, como desenhar a lateral do seu gabinete, de acordo com o tamanho da sua tela, fazer as medidas, e ser essa parte de marcenaria toda. Então no curso a gente vai na prática lá, construir um gabinete todo lá com a tela de 19, que eu mostro no curso, mas você pode adaptar pro tamanho da tela que você quiser, sendo de LCD. E tem também um curso de eletrônica. Curso de eletrônica eu ensino o que? Falo dos controles GPIO, JAMA, USB, Zer Delay, como fazer a ligação, ficheiro, moedeiro, contador de crédito, esse contador que fica ali analógico, ensina, mostra essa ligação, parte de solda, então tá bem legal. Olha na descrição aí desse vídeo que tá aí, ó, o curso de marcenaria e o curso de eletrônica do Gigante Guerreiro, tá na Udemy, tá? Um curso em vídeo aula. É bem baratinho e uma vez que você adquire, fica lá na sua conta da Udemy pra sempre, você pode assistir quando você quiser, beleza? Então dá uma olhada aí embaixo nos cursos do Gigante Guerreiro. E antes de começar mesmo e mostrar a Marte do Jones, eu tenho que agradecer aí aos membros apoiadores do meu canal. Meus agradecimentos então ao Lemaitina 2010, ao Merrick Almeida, ao Hugo Fleury, ao Carlos Ribeiro, aos Zander Pedras, ao Ray Nascimento, ao Marcelo Fagundes e ao Mark McGuinness. É isso aí galera, valeu pela força. E é isso aí, então agora vamos pra parte boa do vídeo, né, onde eu mostro a máquina, certo? Então é isso aí, dá o play, macaco. Tchau, tchau. Dá uma olhada na máquina do Jonatas aí pessoal. Lembra que eu falei que eu tava fazendo essa máquina pra ele aí? Tivemos alguns problemas aí, tivemos que adiar um pouquinho, ele mudou de casa, e aí agora finalmente terminei. Aquilo é de 32 polegadas do Jonatas aí, deixa eu redé-la aqui um pouquinho. Vira ela. Com ficheiro, sistema aqui no controle tá... Vê se eu consigo abrir aqui. Todo o sistema ótico, os botões também, eu pediu. Aí tá aí, já as conexões. Botão de sair, coloquei embaixo aqui. Tá tendo lá a sombra das luzes aqui, que eu coloquei um... Tem que tampar ali o buraco, esse buraco é só de enfeite, que o som tá da própria TV. Aí tá meio fraquinho o som ainda, porque eu vou tampar ali atrás, né? Colocar o fundo ainda, aí vai dar mais aquela encorpada no som. Porque o som tá saindo todo pra trás da máquina ainda. A TV tá controlando pelo próprio controle. Tem um buraquinho aqui pro sensor do controle remoto, depois vai ficar menos visível quando fechar. Agora ele tem controle de volume aqui, pelo controle remoto. O som ficou legal. E coloquei o vidro, o vidro tá um pouquinho embaçado aqui, que tá chovendo. Aí tem um barulho de chuva atrás, a luz não tá tão boa assim pra filmar, né galera? Coloquei marquee luminoso. Tão lá os opções nessa máquina aí, marquee luminoso. Computador comum com SSD de 120GB, ele não quis nada de Play 1, que é mais um surpreerão mesmo. Com os controles todos óticos, ele pediu pra eu colocar o acrílico aqui em cima. O pessoal agora deu pra pedir de pôr o acrílico aqui em cima. Não gosto muito de trabalhar com acrílico, vocês já sabem aí, né pessoal? Eu faço quando o pessoal pede, né? Mas eu prefiro verniz. Esse aqui tá com verniz e acrílico. Então se no futuro quiser tirar o acrílico, pode usar o verniz normalmente. Tá aí, maquinão de 32, se eu vou mostrar do lado de cá pra vocês verem. E aí ó, aqui ficou legal com a luz aqui. Que é a mesma arte do Killer. Eu fiz mais duas máquinas dessas do Killer, ambas com a borda preta, né? Mas com a tela de 21,5, 24 no tradicional. A de 32 é a primeira do Jontas aí. Tá colocando ficha aqui, por enquanto eu vou configurar pra colocar no ficheiro lá embaixo. Mas tá, tá fina aí. Dá pra brincar, dá pra brincar legal agora com essa máquina aí, pessoal. Ficou muito, muito show. Ó. Mostrar pra vocês aqui atrás o computador. Deixa eu puxar ela aqui. Tá ali só que tá mais barulho pra trás do que pra parte da frente dela aqui, né? Porque eu não coloquei o fundo ainda, nem nada. Mas deixa eu baixar o volume aqui um pouquinho. O computador é o simples mesmo, né? O Intel Dual Core. O computador simples mesmo com o Intel Dual Core. Mas ficou show. Aqui desliga quando a máquina desliga. Aqui em cima tem um botão de liga, desliga. Ah, não coloquei o botão ainda não. Aqui em cima quando a máquina desliga, desliga também. Essa parte aí do marquee. E dá pra jogar legal. O botão de saída eu coloquei escondido aqui embaixo. Saiu. O sistema Mace aí que vocês já estão acostumados, já conhece. Tá aí com vários jogos. Street aí bacana também. Deixa eu entrar no Street aí pra vocês verem como é que tá. A câmera tá aparecendo muito mais aqui o... Coisa do vidro, sujeira do vidro. Tem que limpar ainda, pessoal. Vou tirar o vidro, limpar direitinho. Ainda não terminei a máquina, né? Tá praticamente terminado. Mas só pra limpar ali o vidro e... Dá aquele trato final, né? Mas tá aí, ó. Topzera. E é só jogar agora. Agora com a mão dá, não? Ó, quase, quase que foi. Beleza. E é isso aí, pessoal. Máquina top aí do Jontas. Da Killer Steam de 32 polegadas. É isso aí, galera. Mais uma máquina que eu gostei pra caramba de fazer. Uma máquina assim que... Cada vez que eu faço uma ideia diferente é essa do Killer. Aí foi sempre a ideia original que a gente teve, né? Fazer a do Killer com as bordas vermelhas, né? Eu acabei fazendo duas aí no canal com a borda preta. Porque foi o pedido, né? Foi a encomenda dos clientes. Mas eu tava doido pra ver como é que ficaria com a borda vermelha. E essa no tamanho maior aí com a tela de 32. O pessoal sabe no canal que eu gosto de tela... Tem um tamanho até 24 polegadas. Eu acho desconfortável e a tela grande. Mas mesmo sendo com a tela grande, ficou muito show de jogar nessa máquina aí. Então é isso aí, galera. Se você caiu de paraquedas aí no canal do Gigante Guerreiro, se inscreva aí no canal. Se inscreva, ativa o sininho. Deixe seu comentário aí embaixo também se você gostou do vídeo, tá? E pode fazer perguntas aí que semana que vem eu quero fazer mais um Gigante Responde. Então eu vou selecionar algumas perguntas aí dos vídeos, dos comentários. Pra poder responder em vídeo aí pra vocês. E é isso aí. Comenta aí embaixo. Deixa o like, beleza? Semana que vem eu volto com mais um vídeo pra vocês. Falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho